Safadão! O que a cachaça uniu, ninguém pode separar! Aí Safadão, hoje eu não vou trabalhar, tô contigo Raim, então bora! Vamos ao meu trabalho, bora, vamos, vamos embora! Hoje de manhã quando o despertador tocou, batei um desespero, eu não sei mais se eu vou A galera ligando, me chamando pra beber, desmarquei a reunião, eu já sei o que vou fazer! Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Ninguém pode separar O cacassas uniu Ninguém pode separar Agora vai ter tua safadão Vai safadão Já cheguei, negão Tô por aqui, deixa comigo que eu vou dar trabalho agora Hoje de manhã quando o despertador tocou Badeu um desespero, eu não sei mais se eu vou A galera ligando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar, vou pra trabalho nesse O que a cachaça unil, ninguém pode ser Parará, papapá, 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 papapá Parará, o que a cachaça unil, ninguém pode ser Parará, papapá, 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 papapá O que a cachaça uniu, ninguém pode separar O que a cachaça uniu, ninguém pode separar Para aí, a gente tá junto meu camarada O que a cachaça uniu, nada pode separar Segura isso aí meu povo, é estouro O que a cachaça?